Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você está voltando, muito obrigada! Esta é uma leitura atemporal para qualquer signo e é uma mensagem que eu estou sendo intuída a mandar de Mamãe Oxum, tá bom? Eu preparei tudo aqui para começar a gravar os signos e, bom, desde ontem que isso está acontecendo, ontem eu gravei duas leituras que eu não estava esperando gravar, as duas, eu acho que uma, é, uma eu já postei ontem, a outra vai amanhã ou, bom, já nem sei mais quando vai, só sei que vai, estão aí, mas eu fiz duas leituras no mesmo dia e eu senti que era, assim, basicamente para o mesmo grupo de pessoas e eu estava aqui fazendo a minha mentalização e eu comecei a ouvir a mãe, a Mamãe Oxum, comecei a ouvir a música dela e eu tenho aqui dois recados, então, para passar, tá bom? Tem dois grupos aqui, então, como que eu vou fazer? Vocês vão poder escolher entre duas opções, tá bom? Então, eu estou aqui com a pedrinha amazonita, eu vou tirar três energias, tá? De, ou do baralho cigano ou do tarô e eu vou abrir o jogo com o baralho de Mamãe Oxum, tá? A mensagem principal vem do baralho de Mamãe Oxum, vai ter alguma coisa no meu olho aqui, gente. Tá? Então, aqui, pedrinha amazonita, para você que se conecta mais com o baralho cigano ou, então, quer escolher pela pedrinha, pedrinha amazonita, tá? Lembrando que vão ser três energias ou, é, uma escolha bem diferente aqui dos mentores hoje, eu geralmente uso este tarô para, inclusive, quem deve estar olhando, é essa erva mesmo que vocês estão pensando, tá, gente? Nesse tarô das curandeiras aqui, eu não sei por que ficou essa carta, né, mas, é, eu, assim, é a carta da justiça, é a carta da cannabis, é muito interessante, qualquer dia eu vou ler a mensagem, eu vou deixar a mensagem para vocês, vou fazer um post sobre essa carta da justiça com a erva cannabis, que eu acho maravilhosa a mensagem, tá? É, e eu geralmente só uso esse tarô para as leituras de aprofundamento, ele tem um, um grande componente de cura, para mim, esse tarô, é, tem uma ancestralidade e uma história de alma muito forte, de curandeiras, de, é, de bruxas boas das ervas, de druidas, de, enfim, toda essa parte de ervas, é muito forte para mim, tanto de alma, quanto de, ah, ah, ancestralidade, Então, ele é um tarô forte, muito forte para mim, então, eu estou sentindo até uma certa falta de ar, é, está vindo, assim, mensagem muito forte por aí, tá, e, ah, eu fechei os olhos, assim, passei a mão sobre todos os meus cristais que ficam aqui, e qual que eu fui pegar? Na verdade, não é um cristal, é uma pedra, opa, é uma pedra de mar que eu trouxe, ah, das minhas férias na Grécia, e, então, se você tem aí uma forte ligação, além de Mamãe Oxum com Iemanjá, isso pode ser um sinal para você, tá, então, aqui é uma pedra do mar que eu trouxe, tá, é, eu me encantei com essa pedra, ah, não sei porquê, e eu, geralmente, assim, eu nunca pego nada, a gente fala que não pode pegar nada do mar e tal, eu tenho uma ligação com o Iemanjá muito forte, e eu fiquei vidrada, eu olhei e eu não conseguia parar de olhar, e eu trouxe comigo, e ela fica aqui junto com os meus cristais, essa e uma outra, são duas, e, assim, elas não têm nada de mais, ela é uma rosinha, essa aqui parece um quartzo rosa opaco, mas eu não sei o que aconteceu, tá, então, essas duas pedras, então, se você tem ligação, então, vou mostrar de novo, a amazonita ou a pedrinha do mar, grego, ou se você tem mais ligação com o baralho cigano, ou com o tarô convencional, tá, lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de apologia às drogas, a cannabis, como vocês sabem, é uma erva, antes de virar o que virou na humanidade, é uma erva medicinal, e é exatamente sobre isso que fala essa mensagem aqui, tá bom? Gente do céu, a energia tá muito forte, vocês não estão entendendo, meu chacra cardíaco, ele tá, assim, a ponto de explodir, bom, pra quem quer saber de consultas particulares comigo, a energia de mamãe Oxum, pra mim é muito forte, gente, vocês não estão entendendo aqui, né, minha mãezinha, minha nossa senhora parecida que eu carrego aqui, é muito forte, vocês não estão entendendo, e esse chamado pra fazer essa leitura agora, eu não sei nem explicar, bom, vamos lá, pra quem quer saber de consulta particular comigo, tem a descrição, aqui na descrição do vídeo, tem um link pro meu site, você faz tudo por lá, tá bom, você pode, tem todos os tipos de consulta, tanto de tarô terapêutico, quanto de nutrição holística, tá bom, e você faz tudo por lá, e tem todas as descrições dos tipos de consultas, você faz o agendamento por lá, ou no caso de consulta gravada, você já adquire e paga por lá mesmo, tá bom? Se tiver algum problema, entre em contato comigo, tá bom? Pelo e-mail que está no site, tá aqui também na descrição, ou pelo WhatsApp que tem lá no site também, tá bom? Lembrando que eu moro aqui na França, né, gente, que tem uma diferencinha de horário, Então, às vezes eu não consigo responder o WhatsApp assim, rapidinho, tá? Principalmente se vocês mandam à noite aí, pra mim já é de madrugada, aquelas coisas todas, tá bom? Vamos começar então, pra quem se conectou aí com o baralho de Santa Sara Kali ou Amazonita, tirar três energias principais aqui. Nossa senhora, gente do céu, faz tempo que eu não faço uma leitura com uma energia tão forte assim. Jesus. Carta dos Peixes, começamos muito bem. Carta do Buquê, adoro notícia boa. E carta dos Livros, tá? Então, o que temos aqui, né? Fundo do Mas, Carta dos Trevos. Bom, o que temos aqui? Muita prosperidade vindo na sua direção. Aqui pode ser tudo, por enquanto, né? Vamos, depois que abrir aqui com o baralho de Mamãe Oxum, a gente vai ver o que é. Mas aqui pode ser boas notícias chegando, um presente do universo realmente chegando pra você, trazendo muita prosperidade, trazendo mais profundidade nos relacionamentos, trazendo prosperidade material na sua vida, informações sendo reveladas a você, lembrando que eu tenho dois baralhos ciganos, um que o livro tá aberto, o outro que o livro tá fechado. Este é o que o livro tá aberto, então eu entendo que aqui são coisas sendo reveladas pra você, mas trazendo, assim, muito boas notícias, sabe? Eu vejo a espiritualidade colocando aqui na sua vida, te entregando um grande presente, revelando, trazendo informações aí, coisas que não estavam muito claras pra você até o momento, sendo reveladas e abrindo portas aí, tá? Tipo, notícias que você está esperando, ou algum esclarecimento de alguma situação. Pode ser no trabalho, pode ser com a família, pode ser com amigos, tá? Pra quem tá lidando com papéis aí, pode ser questões da justiça sendo desenroladas, tá? Já abrimos aqui com a carta da lágrima, os lírios. Ancestral Flecha Intuição Maracujá Proteção Nossa, que leitura linda A pedreira A enganação E no fundo do maço, a carta da magia Bom, estou falando aqui com pessoas extremamente ligadas à espiritualidade. Talvez pessoas até que trabalhem diretamente com a espiritualidade, assim como eu, ou através de outros tipos de terapias, ou trabalhadores voluntários em centros espíritas de todos os tipos, cardecistas, umbandas, candomblé, enfim, terreiros, tudo, né, aqui. Isso explica muita coisa, essa energia fortíssima que está aqui. Bom, você é uma pessoa com uma intuição fortíssima, né, então assim, você, provavelmente, isso que vem te sendo revelado agora é como se você já, no fundo, você já sabe o que vem por aí. Porque é uma situação em que eu vejo aqui pessoas que foram passadas para trás mesmo em alguma situação, tá? E aqui eu vejo que pode ser para muita coisa mesmo, tá? Muita coisa. Aqui, não é, assim, vocês, tem muitas pessoas aí que estão achando que foi feito magia para essa situação que está emperrada na vida de vocês, mas não. Aqui, o que eles vêm falar? Primeiro que você tem uma proteção muito forte. A carta da pedreira fala de justiça também. Aqui, não. Aqui, não é magia, não, tá? É o que acontece aqui. Olha, aqui... Ai, é cada notícia, né, cada mensagem que a gente tem que dar. O que eu estou vendo aqui? Vocês, é meio que vocês colocaram por um tempo. Era mais fácil para vocês acreditar que esta situação... Por exemplo, aqui pode ser, por exemplo, se você perdeu dinheiro num investimento. Se você foi mandado embora e não sabia o motivo, entre aspas, sabe, foi mandado embora de uma hora para outra. Uma amizade que se afastou, alguém que brigou com você, alguém da família, um relacionamento que acabou do nada. Ou seja, alguma situação na sua vida que saiu da sua vida e que causou muito sofrimento, né, que finalizou, que causou muito sofrimento e que... Pra você, é assim, no fundo, você sempre soube o porquê. Sua intuição sempre te disse que tinha alguma coisa errada. Sempre te disse, tá? Mas é como se você tivesse preferido por um... Mas porque doía tanto admitir que aquela pessoa, por exemplo, fez aquilo para você. Doía tanto admitir que aquela pessoa que você confiou tanto, que você tinha uma ligação muito forte, fez aquilo para você. Que você preferiu acreditar que foi por forças de terceiros. Que, por exemplo, ah, foi magia que fizeram, tenho certeza. Aqui a carta do espelho, aqui, ó. Tipo, a carta da inveja, sabe, assim? É como se você, assim, espelhasse isso, você projetasse isso. Tipo assim, eu tenho certeza que essa pessoa não faria isso para mim. Eu tenho certeza que um colega de trabalho não faria isso para você mandar embora. Eu tenho certeza que aquela pessoa não me trairia. Eu tenho... Só que a sua intuição estava ali, ó. O tempo todo pedindo para você, tipo assim... Se você direcionar essa intuição para o lugar certo, você sabe que você vai encontrar a resposta. A carta da flecha fala muito isso, sobre direção. E aí, o que que eles vêm falar aqui, que, tipo, para você acreditar mais? O maracujá, ele fala muito de uma calma. E, principalmente, acalmar o mental. Então, eles falam para você, assim, você tem uma intuição muito forte, mas... Você tem que acalmar o seu mental para você ouvir. Porque o que eles falam? Você tem muita proteção. Tem. Nesta situação, foi feita justiça para você. Porque o que que eu vejo aqui? Tudo que foi feito para você, se você terminou um relacionamento. Se essa pessoa foi infiel, se essa pessoa... Ou se teve, por exemplo, influência de terceiros que fez aí fofoca para acabar o seu relacionamento. Ou se teve um colega de trabalho que te passou a perna. Qualquer coisa que tenha acontecido aqui, a justiça está sendo feita. Por isso, está vindo muita prosperidade. Por isso, esse buquê na sua vida. Por isso, uma nova fase, tão próspera. Por isso, coisas maravilhosas estão já acontecendo ou para acontecer. Mas, eles pedem aqui para você não se deixar enganar mais pelo seu ego. Porque, sim, você tem uma proteção muito grande, mas você tem que desbloquear essa magia que tem dentro de você. Você tem que... E da onde que eu vejo que você tem medo de desbloquear essa magia? Você tem medo de confiar na sua intuição? Você não tem segurança? Eu vejo aqui que é um problema ancestral que você traz com a espiritualidade. Eu vejo que podem ter aí... Pode ser uma ancestralidade mais recente, por exemplo, pais, avós. De religiões completamente diferentes, que não aceitam o seu lado mais espiritualizado. Ou pode ser realmente, assim, de uma linhagem ancestral, onde muitas pessoas sofreram por ter sido bruxas, por ter sido... Enfim, né, gente? Até poucos anos atrás, se a gente pensasse em uma linha de história, Era todo mundo queimado, acabava na guilhotina. Não existia esse negócio, assim. Mulher que sabia ler e escrever num certo período da história já era considerada bruxa. Então, quando a gente fala de bruxa, o pessoal fala, Ai, que horror, você não é bruxa, não. Eu falo, sou assim, com muito orgulho. Na verdade, hoje em dia, praticamente todas as mulheres aí, se for comparar um período da história, todos nós somos bruxas só por já saber ler e escrever. Né? Todas as médicas, enfermeiras, todo mundo, todas as mulheres da área da saúde são consideradas bruxas? Eram, né? Porque mulher não podia estudar, mulher não podia saber curar as pessoas, era considerada bruxaria, né? Então, nossa, gente, tem alguma coisa no meu olho que tá me incomodando a leitura inteira, mas agora vai ficar assim. Vocês não ligam não, tá? Mas, assim, então eu vejo aqui que é uma linhagem da sua ancestralidade que sofreu muito. E é um conhecimento, uma intuição que foi passando de geração pra geração. Um dom, né, que você tem e que você tem medo de direcionar e desenvolver isso dentro de você. E aí, você passou por uma situação ou está passando que a sua intuição está gritando ou gritou pra você que aquilo ia acabar mal, você seguiu o seu ego e você se enganou feio. E aí, isso causou um grande sofrimento. Então, o que eles vêm falar aqui pra você é do tipo assim, quando a gente fala pra você desenvolver a sua espiritualidade, não quer dizer que você tenha que fazer que nem a Márcia abrir aqui um canal do YouTube e ficar cantando no meio das leituras, entendeu? Não precisa, imagina se todo mundo resolver fazer isso, ninguém vai aguentar, né? Tipo, não. Você não precisa trabalhar como terapeuta holística, você não precisa desenvolver a sua mediunidade num centro kardecista pra ir dar passe, você não precisa procurar terreiros, você não precisa, assim, quer dizer, lógico que pra você se desenvolver de uma forma saudável sem ter ataques energéticos e tal, é sempre importante você procurar apoio nos centros, nos terreiros. Sim, com certeza. Mas você não precisa se tornar necessariamente um trabalhador tão ativo assim quanto você imagina. Eu vejo aqui pessoas com medo de desenvolver a mediunidade e tal, tipo, assim, nossa, eu vou começar a ver espírito em tudo quanto é lugar, né? Eu tenho um amigo que já me perguntou, tipo assim, quando você tá tomando banho, assim, você não sente que tem gente no banheiro, o que você faz, né? Tipo, você não tem vergonha. Ai, gente, vocês não tem noção das perguntas que eu já respondo. Mande, aliás, essas caixinhas, essas perguntas na caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu abro, né, a caixinha só pra gente fazer as perguntas e responder as perguntas mais engraçadas e perrengues espirituais, tá? Mandem lá. Porque eu vejo que muitas pessoas aqui, inclusive, tem várias dúvidas dessas, pra quem se conectou com esse montinho aqui, tá? Nossa, mas como é que vai ser se eu desenvolver? Eu vou começar a ver gente morta pra tudo quanto é lado? Eu vou começar a ouvir coisa o dia inteiro? Eu não quero, não quero, não quero. Sabe, tô vendo aqui pessoas com muita resistência. E aconteceu isso na sua vida recentemente, ou tá acontecendo, pra te mostrar a importância de você desenvolver a sua intuição e a sua espiritualidade, pra sua própria proteção também. Porque você é uma pessoa que tem um campo energético muito aberto e você acaba atraindo muitas coisas pra você e você não sabe se defender disso, tá? Então, você veio com esses dons, você veio com essa mediunidade por um motivo. Aqui é a carta da pedreira, que fala muito de justiça. É uma justiça com a sua alma. Eu sempre falo isso, já falei em outros vídeos, assim. É um privilégio pra nós bruxinhas que somos estarmos encarnadas agora pela primeira vez na nossa história de alma de podermos ser 100% quem nós somos sem ter medo de acabar numa guilhotina, numa fogueira com o bolso cheio de pedra, com uma âncora amarrada no tornozelo no fundo do mar. É a primeira vez na história que nós podemos ser 100% quem nós somos e ajudar outras pessoas ao invés de sermos aí punidas e mortas por causa disso. Então, vamos ser quem nós somos. Nós estamos tendo essa oportunidade de alma, não vamos perder essa oportunidade de forma alguma, tá bom? Então, eu vejo isso aqui, a importância de você trabalhar. Então, assim... Que mensagem forte, meu Deus. Então, assim... Tem uma meditação, uma oração à ancestralidade que eu vou deixar... Tem na playlist aqui, tá? Uma playlist que tem oração pra ancestralidade e cura da criança interior. E eu vou deixar nos quadradinhos finais no fim desse vídeo aqui. Que comece trabalhando essa energia de perdão à sua ancestralidade, de deixar as coisas pra trás. E aí, sim, procure ajuda, tá bom? Pra você fazer este trabalho de limpeza, tá? Como estamos aqui bem conectados com a natureza, mamãe Oxum sempre traz muita... E essa energia muito feminina também. Eu vou tirar uma mensagenzinha final aqui... Do oráculo da lua, gente, vocês não estão entendendo. Do oráculo da lua e dos cristais. Tem umas energias coletivas fortes, assim, que pega a gente de vez em quando. Que olha... Gente, olha a carta. É muito maravilhoso. Magia. Vocês conseguem ler? Magia. Aqui. Mostre, por favor. Não sei se vocês conseguem ler, mas assim... Magia e magia. Eu tô falando... Aqui eu tô falando com, assim... É bruxão, bruxona forte aqui. De bruxona pra bruxões. Tô vendo aqui. Encontre a beleza da magia em volta de você. Através dos olhos de uma criança inocente. Você tem o poder de manifestar tudo o que você deseja se você vibrar amor e confiança. Nossa senhora. Que mensagem mais linda. Né? Então é isso, assim. É eles falando pra você que, tipo assim... A magia, a espiritualidade... Não é isso que você tá pensando, não. Sabe? Assim, se você usar esse poder que você tem de manifestação e tudo... A favor de você, a sua vida vai mudar pra melhor completamente. Negar a própria espiritualidade é negar a própria essência. Tá? E não faça isso. De forma alguma. Não faça isso. É isso que eles estão pedindo pra você. Não negue a sua essência. Não negue ser quem você veio pra ser. Lembra disso. A oportunidade de estar aqui reencarnada e poder ser você mesmo. É a primeira vez na sua história de alma, provavelmente. Tá? Porque se a gente pegar na história... 100, 200 anos atrás ainda mandavam bruxas pra fogueira, pra guilhotina. Tá bom? Eu tenho uma amiga que... Que também é... É... Bruxa boa. Que eu e ela, a gente não gosta de calor. E a gente fala... Certeza que nós acabamos juntas numa fogueira. Numa dessas idas, a gente não gosta de calor até hoje. Deve ser, né? Aqui, gente. Cianita azul, que é... Por isso. Tem muita energia forte aqui, gente. O negócio aqui tá... O babado tá forte. Cianita azul é qual? É a espada do Arcanjo Miguel. E... Hoje, eu programei. Eu estou postando no mesmo dia que eu estou gravando. Já tinha vídeo programado pra hoje. Eu vou deixar esse vídeo. E adivinha qual é o vídeo que entra hoje? A oração de limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel. Porque é nessa sincronicidade que a espiritualidade trabalha. Entendeu? Cianita azul. Quando eu exprimo as minhas ideias de uma forma única de me... Da minha forma única de me comunicar. Eu entro em contato com o meu eu mais profundo. Convicção. Tá? Então, se você... Lembrando sempre que o azul, claro, é a cor do chacra laríngeo. Que fala muito da comunicação. De você se comunicar. De você ser você mesmo, sem medo de ser feliz. Tá bom? Então, aqui você pode aí fazer as suas orações para o Arcanjo Miguel. Pode usar a cianita azul pra fazer as suas meditações. Tá bom? Tudo isso vai te ajudar a você ir deixando a sua alma se expressar. Tá bom? Nossa, que mensagem linda. Grupo 1. Muito obrigada. Se você gostou, deixa seu joinha. Deixa seu like aqui para nós. Às vezes, comenta à vontade. Me fala se fez sentido para você. Quero muito saber quem são aí os bruxinhos e bruxinhas boas que estão assistindo o canal e se conectaram com essa mensagem. Boa sorte para vocês. Eu sei que não é fácil, mas assim... O que eu posso dizer é que é maravilhoso quando a gente vive a nossa verdade e se conecta com o nosso propósito de alma. Tá bom? Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito, gostou, clica aqui para se inscrever também. Tá? Vamos lá, então, para quem escolheu a Pedrinha do Mar. E aqui o tarô das curandeiras. Por isso, né? Essa energia de cigana, essa energia... Agora eu estou entendendo tudo. Essa energia das curandeiras aqui. Então, tem uma energia mais... Uma energia de orixá, né? Uma energia de... Uma energia cigana, uma energia xamânica. Então, aqui, assim... Galerinha que está realmente... Focada na cura, no desenvolvimento. Três de paus, com a carta da calêndula. A torre, com a carta dos cogumelos. Medina, por favor. Pá, voou. A voou. Nove de ouros, com a carta da maçã. Fundo do maço. Seis de copas. Borragem. Vamos lá. O que temos para hoje é a saudade. Temos aqui. Carta dos seis de copas. Sempre remete à saudade. Sempre remete à infância. Sempre remete também a vidas passadas. Aqui eu vejo três de paus e a torre. Eu vejo pessoas, assim... A carta da torre bem no meio. Então, algo aconteceu ou está para acontecer recentemente na sua vida. O que eu vejo aqui? Três de paus, torre e nove de ouros. Eu estou vendo uma pessoa que estava planejando fazer uma coisa e o negócio saiu completamente da sua alçada. Sabe assim? Sabe aquela coisa assim? Eu estou querendo, assim... Você está casada e você fala, eu estou querendo esse ano ter um filho. Do nada você divorcia, muda de cidade e... Sabe assim? Tipo... Você estava ali planejando. Três de paus fala muito disso. Sabe? Fala muito do planejamento antes da ação. Aquela carta que a pessoa está ali no tarot convencional, tipo, com os dois pés na terra, olhando o mar assim. E tipo, o quatro de paus é a celebração, é a estrutura, é a conquista. Aí eu estou vendo que você estava nessa energia que vem a torre. Que é o dedo de Deus. Que você não tem controle nenhum, arcano maior. E quando você acha que o negócio tinha saído completamente dos seus planos, vem uma colheita nove de ouros muito melhor do que você esperava. Então é o famoso, tipo assim, ainda bem que deu errado. Graças a Deus que deu errado. Porque o que eu estava planejando para mim não era tão bom quanto o que a espiritualidade me mandou. Nossa, eu já adorei essa leitura aqui. Vamos ver o que minha mãe Oxum traz. E por que eu falei aí, né, não à toa? Nossa senhora. Ah, voou aqui. Calma que eu não cortei. Fiz pular a carta do homem aqui. Estou falando porque depois não sei se sai de novo. Esses dias eu estava fazendo a leitura e falei, ah, voou aqui. Se tiver que sair de novo, sai. Saiu. Exatamente a mesma carta. Caiu no chão, coloquei de volta. Sempre acontece isso. Por que eu falei aqui de pessoas que estavam, talvez aí, planejando, ter uma família ou aumentar a família. Porque o três, o próximo é o quatro de copas. Que fala dessa estrutura, do compromisso e tal. E aí veio uma torre e depois o nove de ouros. Que é muita carta da pessoa que está, assim, solteira, porém feliz pra caramba. Sabe? Então é aquela coisa, assim, que talvez você tivesse uma pessoa que você achasse que era a pessoa. Eu estou pronta para dar aquele próximo passo. Tá, 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 tá. Saiu completamente. Foi, assim, um abalo para a sua vida. Só que depois que passou, você pensou assim. Nossa. Não é que eu estou muito melhor solteira, tá? E para quem não é relacionamento amoroso, é que também pode falar. Por exemplo, você estava... Tipo assim, você mandou 500 currículos. Ou você ficou anos estudando para um concurso público. E aí aparece um outro emprego nada a ver que, tipo assim, às vezes numa outra cidade, num outro país, que você não estava esperando e você está super feliz agora nesse emprego. Ganhando até mais do que você está ganhando nos outros que você passou tanto tempo investindo nesse, sabe assim? Uma grande lição aqui do tipo assim, vocês não têm controle de nada, vocês não entenderam isso ainda da espiritualidade falando para vocês. Aqui, ó, a carta do poder. Isso trazendo um poder pessoal, assim, sabe? Tipo, é como se a pomba... A carta fala de paz. E olha esse coração. Ah, é amor. Ai, 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 é amor. Aqui, é amor. É amor. Para muitas pessoas aqui, é relacionamento. Mas ainda continua se encaixando para muitas questões aqui. Carta da flecha saiu exatamente na mesma posição para o montinho 1. Carta da tentação. Estou entendendo isso aqui. Carta da cachoeira. Os girassóis. O encanto. Os ovos. Saiu uma a mais aqui, tá? Eu vou aceitar. Os ovos e a praga. Entendi. Estou entendendo. Estou entendendo tudo isso aqui. Carta dos grãos. Estão aqui, realmente, assim, muita prosperidade na vida de vocês. Porque esse nove de ouros aqui é uma colheita. E aí, tem aqui alguns recados importantes para vocês, tá? Um deles, assim. Eu vejo aqui, para quem... Para quem é situação de trabalho aqui, Primeiro que eu vejo que é assim... Para algumas pessoas, essa coisa de você estar tentando, estar planejando algo e a coisa sair completamente do seu controle, você ter a colheita, ainda não aconteceu essa colheita. Você está neste momento torre aqui. Então, eles estão pedindo para você, assim, primeiro que eu vejo que você está muito focado, principalmente, em algo que vai te trazer, lógico, né? A gente quer trabalhar para ganhar dinheiro, ninguém quer trabalhar de graça. Eu entendo isso. Mas, tem um conflito muito grande aqui em você, assim, do que você ama fazer, de verdade, tá? Entre o que você acha que te dá mais dinheiro, sabe assim? E aí, o que eles falam aqui? Se você fizer o que você ama, mesmo que leve um pouco mais de tempo, e se você focar nisso, se você focar na sua essência, a carta da cachoeira fala muito disso, na sua alma, você vai progredir no que for. Existe um início muito promissor para você. A carta dos ovos fala disso. Só que tem uma coisa, tem algo dentro de você, a carta da praga fala sobre isso. Que não deixa você enxergar o seu potencial, ou que não deixa, porque o centro do jogo aqui é a carta da tentação. A tentação é o ego, tá? É você achar... Eu vou falar para quem é amor, tá, gente? Aguenta a mão, porque aqui tem duas mensagens bem distintas. O problema aqui é você achar que, por exemplo, isso que você nasceu para fazer não dá dinheiro. Você tem essa crença limitante na sua cabeça, a praga. Porque na sua família ninguém trabalha com isso, na sua família isso não seria bem visto, nos amigos isso não seria bem visto. Por isso que saiu a carta da flecha aqui. Se tiver alguma ligação com a espiritualidade, com a sua intuição, algo assim, pode ser que tenha um recado para você no montinho 1 também, tá? Porque aqui tem uma crença limitante muito forte dentro de você que está tirando o seu... Fazendo você deixar de acreditar no seu poder pessoal, que está te tirando a paz, inclusive, que diz que se você fizer isso que você ama, você não vai ter sucesso, você não vai colher, ó, carta da magia aqui. Nossa, voou até. Aqui saiu exatamente o fundo do maço para o montinho 1, foi a carta da magia, e a segunda carta aqui do fundo do maço. Então, assim, se for algo ligado à espiritualidade, algo ligado ao seu despertar espiritual, uma carreira que você sente que, assim, é do fundo do seu coração, pode ser que tenha uma mensagem para você no montinho 1 lá também, tá? Porque é como se você não estivesse enxergando aqui que o fundo do maço é o que está no oculto, o potencial que isso tem para crescer, a carta dos grãos fala muito disso, mas você não está acreditando no seu poder pessoal, entende? Você acha que se você fizer o que a sua alma pede para você fazer, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser bem-sucedido em todos os sentidos. O que é o bem-sucedido? Aquele emprego das 9h às 5h, com carteira assinada, com diploma, sabe assim? Que o... Ah, eu quero um diploma, meu pai falou que eu tenho que ter um diploma, se eu não tiver... Sabe aquela coisa assim, tipo... Sabe, tipo, se eu não fizer aquela carreira certinha, aquela coisa assim, eu não vou ser bem-sucedido, não vou ser uma pessoa, assim, que vai dar orgulho para a família, sabe aquelas coisas assim? E eu vejo aqui os seis de copas, aqui no fundo do maço, ele vem falar muito, assim, de algo que ou você escuta desde a sua infância ou que você traz até já de vidas passadas, assim. Que é como se você já não tivesse conseguido cumprir isso numa outra vida, você veio com uma nova chance de ser quem realmente você é, de fazer o que a sua alma pede. E a grande tentação aqui é qual? Sucumbir à pressão externa. Deixar o seu ego ser levado pela opinião alheia. Tá? E é aí que eles falam para você, cuidado, isso é uma grande tentação. É um teste para ver se você realmente está ouvindo a sua essência. Então, assim, ouça a sua intuição, volte-se para dentro, porque é uma oportunidade que você tem de estar aqui neste momento para fazer um trabalho que a sua alma já quer fazer há muito tempo, seja ele qual for, pode ser em qualquer área, não necessariamente só ligada à espiritualidade. Pode ser a área da educação, da saúde. Ah, eu sempre gostei de dar aula para criança, mas, assim, não ganha muito dinheiro, então a minha família fala para eu ir fazer outra coisa. Sabe, assim, você pode cair na tentação de ganhar, de fazer um trabalho que você vai ganhar super bem, mas não vai ser feliz nunca. Sabe, assim, então é isso que está falando aqui. Mas você tem que olhar para dentro para você encontrar dentro de você se isso vem da sua infância, se isso vem de vidas passadas. Aqui a meditação ajuda muito, aqui também a questão do usar florais ajuda muito, tá? Os florais, eles vão ajudando a você a fazer esse trabalho energético de dentro para fora, né? Ele vai aí descascando as camadas, né? A cebola de dentro para fora e você vai acessando as energias, tá bom? Antes de tirar aqui o oráculo, vou falar para quem é de amor. Aí eu já tiro e aí você fica aí se você é de trabalho, porque eu vou, às vezes pode ser que tenha uma resposta aqui para o amor para você também. Para quem é do amor. Aqui eu vejo exatamente isso. Você estava planejando uma coisa para a sua vida. Seja assim, agora eu vejo para muitas pessoas aqui que estavam solteiras e aí ou de repente resolveram dar uma chance para o amor ou que estavam conhecendo uma pessoa, queriam dar um passo a mais ou já estavam num relacionamento e aqui era para quem estava querendo alguém ou já tinha alguém e queria dar um passo a mais. Algo aconteceu que destruiu tudo, todas as expectativas, porém, o que vem depois disso é algo muito melhor. É uma colheita muito mais farta. Aqui estou vendo, assim, não é que eu vejo outra pessoa já chegando logo em seguida, não, porque eu estou vendo aqui o nove de ouros, né? Que fala muito da pessoa sozinha, solteira. O nove sempre fala isso, né? O dez que é a união. Mas o que eu estou vendo aqui? Que assim, você tem um potencial para o amor muito grande, mas você primeiro... Aqui são pessoas que têm que fazer um trabalho de poder pessoal e de amor próprio antes. Aqui tem uma coisa que você sempre cai naquela tentação de se moldar ao parceiro. Então, para ter um parceiro, você acaba... Assim, tipo, você acaba virando a famosa curva de rio, que acaba parando ali tudo quanto é tranqueira. Por quê? Você acaba aceitando menos do que você merece, menos do que você realmente quer. Porque você aqui fala muito também de uma dificuldade de esperar a coisa evoluir. Então, é como se você quisesse, assim... Você se encanta por pessoas que já vêm com falsas promessas. Tipo assim, que começam um dia, no outro dia já te chamam de namorada, no outro dia já fala que quer casar e ter filho. Você entra nessa e a pessoa, tum, some do nada. Sabe assim? Por quê? Porque você já quer ir muito direto ao ponto. Sabe assim? Tipo, aqui a carta da flecha fala muito disso. É como se você... Você não... Eles pedem aqui para você ter mais paciência de nutrir, de cultivar os seus relacionamentos. Porque aqui tem algo novo vindo para você, depois que você fizer esse trabalho, de entender por que você tem essa necessidade tão grande de ter um relacionamento, de estar num relacionamento, assim... Desta segurança, entre aspas, com o outro parceiro. Tá? De onde vem isso, assim? Por que que você sempre... Aqui eu vejo muito, assim, padrões de escassez, padrões de medo de ser abandonado e por isso você se molda muito. Você pode trazer da infância, sabe? Tem a meditação de cura da criança interior aqui que pode te ajudar a trabalhar nisso. Porque aqui, a carta dos girassóis sempre fala, e a carta do encanto aqui, fala que você é uma pessoa que emana muita luz, mas você não acredita nesse seu poder. Sabe? Não acredita nesse seu poder. E aqui, a espiritualidade fala que você vai ter paz, você precisa ter paz primeiro no seu coração quando você entender, em primeiro lugar, o que é este amor próprio. Eu já vi muita gente perguntando, mas o que que é o amor próprio? O amor próprio é você, assim, primeiro não ter medo de ficar sozinha. Ah, então eu tenho... Não, não é isso. É aquela coisa, você pode sempre estar num relacionamento, mas com aquela segurança de que se a pessoa te deixar, você não vai morrer disso. Sabe? Você está com a pessoa porque você... Porque aquela pessoa soma pra sua vida, e não porque você precisa dela. Tá? Uma vez, eu ouvi uma frase da Cher, em relação aos homens. Homens não se ofendam, mas eu gostei, assim, da ideia. Perguntaram pra ela, né, por que que ela não... Por que que ela estava solteira há tanto tempo e tal, ela já foi casada várias vezes e tal, mas naquele momento da entrevista, ela falou assim, olha... Tipo, você não gosta mais de homens? Você ficou com raiva de homens? Depois ela falou assim, não, claro que não, eu adoro os homens. Eu acho os homens maravilhosos. Mas os homens pra mim... Gente, não fui eu que falei isso pra começar, não vou me xingar nos comentários, só pra vocês entenderem, assim. Os homens pra mim são como sobremesa. Eu amo sobremesa. Eu adoro sobremesa. Se eu pudesse, eu comeria sobremesa todo dia. Mas eu não preciso da sobremesa. Vocês entenderam o que que é o lance do amor próprio? O que que acontece? O que que a gente precisa mesmo na vida? Da refeição. Da comida. Ali. Da refeição principal. Que somos nós mesmos. Nós somos a refeição principal. Nós temos dentro de nós o que nós precisamos pra nos alimentar. Nós, a nossa espiritualidade, o amor que a gente traz pelo nosso trabalho, pelos nossos objetivos. Pelos nossos amigos, pelas nossas famílias, pelos nossos cachorros, pelos nossos, né? Os nossos animais de estimação, pela natureza, pela vida. O amor pela vida é a nossa refeição principal. O relacionamento afetivo, o homem, a mulher, dali na sua vida, ele é a sobremesa. Ela é a sobremesa. Entende? É aquele famoso plus a mais que soma. Sabe assim? Não é pra você ficar, tipo, avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. A música da codependência emocional. Eu gosto da música, adoro a música, acho fofa. Com a Adriana Calcanhoto, cantando porque eu gosto de violão. Tem nada contra o Claudinho Bochecho também, tá? É que eu gosto da vozinha dela. É, então assim... Entendeu? Não é isso. Sabe, não é tipo, neném sem... Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta. Não, não é? Não entendeu, não. Você não é. Você não precisa da outra pessoa ali. Entendeu? Então, eu quando ouvi essa frase da Cher, vocês sabem a Cher, né? Do you believe in life after love? É isso mesmo, né? Então, é isso. É aquela Cher. Sabe assim? Falando isso. Porque é exatamente isso aqui que eu sinto. É você entender que o relacionamento é a sobremesa. Mas o prato principal é você. Você e tudo que você ama. Que o primeiro, você tem que aprender a amar esse amor, né? Tipo, caliente no seu coração. Pelas coisas. É o nove de ouros. É você, tipo assim... Não precisa acordar que nem a Melipolã também. Menos, né? Tipo assim, nem tanto. É a Melipolã que é assim, não. É a Apoliana, né? É a Apoliana. Aquele olhar da Apoliana. Tipo assim, não precisa sair. Se quiser, né? A gratidão, cada um exprime do jeito que quiser. Mas ela é meio... Meio... Um pouco demais da conta, aquela Apoliana. Mas assim, ser grato. Ser grato e cultivar o amor por várias coisas da sua vida. Em primeiro lugar. E não colocar todos os ovos numa cesta só. Principalmente na cesta do outro, né? Porque o que que acontece? O sentimento, ele é nosso. Então assim... Uma vez uma terapeuta falou pra mim. De Floral Edibar maravilhosa. A Neuza Santos. Primeira terapeuta que cuidou de mim com Floral Edibar. Assim, mudou a minha vida. Que ela falou assim... O nosso sentimento, ele tipo assim... É como se fosse uma caixinha. Tá? Meu amor tá aqui. O sentimento que eu tenho ali. Eu vou entregar essa caixinha pra pessoa. Porque ó... Tô dando meu... Meu amor pra você. Aí a pessoa começa, pega a caixinha, joga a caixinha pra frente, derruba a caixinha. Você tá vendo o negócio ali só lascando tudo. Você pega e fala... Ô... Tá doido? A caixinha é minha. O amor é meu. Você tá achando o quê? Não, obrigada. Se for pra cuidar desse jeito do meu sentimento, obrigada. Não quero. Vou guardar a minha caixinha aqui comigo porque eu cuido dela bem pra caramba. Eu dou uma polida nela todo dia. Sabe assim? Então é isso. Então é você entender o que o amor não é só um relacionamento romântico. Que o amor... Você direciona esse amor pra tudo na sua vida. E quando você direciona essa chama que é o amor... O amor é o fogo que há de ser e se vê. Já diria Renato Russo? Ou melhor, já diria Camões, né? Porque essa letra é do Camões. É isso. Sabe assim? É você... É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade tão contrário a si. É o mesmo amor. É muito lindo, né gente? Então assim... É em primeiro lugar por você. Pela vida. E aí você entrega pro outro. Quando ele já estiver assim, ó. Em chamas. E não quando estiver ali... Meia boca. Sabe assim com uma chaminha só aqui. Não. Nossa senhora, né? Por isso que eu tava passando mal pra gravar essa mensagem. Porque vieram duas papá. Porradas assim, tá? Então aqui eu... Quando você focar esse amor todo que você tá querendo distribuir em primeiro lugar pra você. E colocar nas pequenas coisas da sua vida. O negócio vem. Isso foi tirado da sua vida. Essa torre veio. Pra deixar você sozinho, entre aspas, nesse momento. Pra te ensinar isso. Se você tá aí se perguntando até agora. Meu Deus, por que essa pessoa foi embora assim do nada? Meu Deus, a gente tava casado do nada. Eu achei que ia ter uma família. E aí essa... E deu tudo errado. Nossa, eu tava conhecendo essa pessoa que parecia que era minha alma gêmea. Chama gêmea. Pode até ser que seja. Mas antes de você ter esse amor a dois, você precisa ter um amor por você. E pela sua vida. Pela sua missão de vida. Primeiro. Nossa, que mensagem sutil. Então como eu falei aqui pra vocês, vocês podem aí trabalhar em curas da criança interior. Que eu vejo que muitos padrões, eu vejo aqui pra algumas pessoas, olha que coisa mais específica, né? Procurem aí ou florais ou tetahealing ou outros tipos de terapias, apometria, pra você tratar de padrões intrauterinos. Traumas intrauterinos. Se você sabe, por exemplo, que a sua mãe teve uma gravidez difícil, tá? Ou se você é adotado, adotada e você não tem histórico de como foi a gestação da sua mãe biológica, né? Da sua gestação, procurem terapias que realmente consigam aí trazer algo assim mais de longe, tá? Na sua história de... Porque a partir do momento que você é um embrião, você já é um corpo físico, né? Então nessa sua história de agora, porque você pode trazer alguns padrões aí. Eu passei, tá gente? Por um processo de cura de padrão intrauterino, assim... Eu ia falar um palavrão aqui, mas é esse mesmo que vocês... Federal. Tá? E eu vou falar pra vocês que o negócio foi... O que... Até eu brinquei com a terapeuta, falei pra ela que foi tipo colocar o mentos na garrafa de Coca-Cola. A hora que a ficha caiu, o negócio fez assim... Sabe assim? E veio na minha cabeça os porquês. O porquê, o porquê de todos os... Um padrão de em todos os relacionamentos pra... De onde ele veio. Tum! Aí você cura. Acabou. Se acessou, você cura. Tá? Mas é algo que tava na minha energia desde que eu era um feto. Tá bom? Então, existe isso? Existe isso? Eu sempre falo, né? Tudo que eu falo aqui pra vocês... A Ofélia, só abra a boca quando eu tenho certeza. É porque eu já passei. E eu posso falar que assim... A diferença que isso faz na vida da gente. Então, vejo pra algumas pessoas aqui. Veio essa mensagem do... Desta praga. Que você não consegue identificar esse padrão de onde vem. De padrões intra... Que você traz de traumas intrauterinos. Tá? Vamos lá. Tirar aqui um cristal. Dois, ok. Ok. Pro grupo 1 eu tirei um só, caiu dois aqui. Não vai ficar comparando, né, gente? Vocês sabem que não tem outra escolha, então. Celestina. Cada palavra... Cada fala, cada palavra é sagrada. Utilize-a com... Com uma boa consciência para te fazer compreender com justiça. Afirmação. Tá? Então aqui, trabalhar o chakra laríngeo. Trabalhar a comunicação. Trabalhar a forma como você se expressa. E assim, aqui eu vejo muito que é aquela coisa da auto-expressão. Do nove de ouros aqui. De você ser quem você mesmo... Ser... Você mesmo, né? Quem você é. E sair orgulhoso de ser quem você é. Sabe? Andando aí, né? Tô vendo aquela cena do I'm singing in the rain. Sabe? A pessoa feliz da vida, batendo os pezinhos assim. Dançando, sem querer saber se a pessoa, se o vizinho tá olhando. Nossa, quem que é aquela louca dançando na chuva? Eu que sei. Sabe assim? Tô vendo muito esse poder aqui. Sabe? Tô vendo muito isso. Lepidolita. Se suas ideias sombras te assustam, né? Ou te colocam medo, pânico. Eu te ajudo então a encontrar uma luz interior. Uma melhor percepção disso que acontece dentro de você. Esperança. Lepidolita. Então, Celestina e Lepidolita. Que trabalho muito grande. Perfeito aqui, né? De você, tanto pra quem é trabalho, quanto pra quem é relacionamento aqui, tá? Você ser quem você é. Ponto. As duas mensagens, na verdade, dos dois montinhos foram pra isso. Tá? Chakra. Muito trabalho de chakra larinjo e chakra cardíaco aqui. Você pode dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem duas playlists. Uma de meditação de chakras. E a outra de que eu falo como trabalhar os chakras através da alimentação e das ervas, tá? Da naturopatia. Então, dê uma olhada nessas duas playlists lá que pode ser que ajude você também. E vamos encerrar aqui porque eu nem sei quanto tempo, misericórdia, muito tempo aqui. Estamos aí super na energia da natureza. Vamos aqui com o oráculo da lua. Tendo a lua, aquela gravidade onde o homem flutua. Adoro. Adoro essa música. Eu hoje joguei tanta coisa fora. Acho que tem uma mensagem pra alguém nessa música. Eu vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografia. Gente que foi embora. E a casa fica bem melhor assim. Nove de ouros, gente. Tipo assim, joguei tudo fora. A torre veio. Mandei tudo pro chão. Dei uma limpada na casa. E a hora que eu me vi sozinha com a casa limpa, ficou bem melhor. Nove de ouros. Olha que perfeita essa música que veio. Obrigada, espiritualidade. Gratidão para Lamas do Sucesso. Amo. Tive a oportunidade de estar com eles pessoalmente algumas vezes. Pensando em umas pessoas boas, iluminadas, num coração assim. Lindos. Almas lindas de viver. Herbert, B. Ribeiro e Barone. Maravilhosos. Lua. Minguante. É tempo que você faça um questionário da sua vida. Uma investigação. E que você observe aquilo que você merece que seja abandonado. A praga. Sabe a praga? Aquilo que tá aí impedindo que você comece novos inícios. É isso aí. Uma nova compreensão se oferece a você para você escolher, escutar a sua intuição e as suas percepções. Exatamente isso. Carta da Cachoeira. Se eu não me engano, estamos na Lua Minguante neste momento. Olha que sincronicidade maravilhosa isso. Meu Deus do céu. Mamãe Oxum veio assim... Fazia tempo que eu não fazia mensagem de Mamãe Oxum. Quando ela veio, né gente? Ela veio... Vocês estão vendo assim. Não é com pouca força não, tá? Então gente, agora é hora. Estamos na Lua Minguante. Aproveite para começar a investigar de onde vem. Vieram aqui. Depois se precisar, assista o vídeo de novo. Vai anotando tudo que saiu aqui de cura, que vem coisa pra caramba. Eu sei, né? Até Deus duvida. Eu falo que eu não lembro das leituras, nem particulares, nem as que eu faço aqui. Eu assisto as leituras do meu signo junto com vocês, porque eu não lembro. E graças a Deus que eu não lembro. Pensa como é que está a minha cabeça. Misericórdia, né? Pelo menos isso a espiritualidade dá um tempinho pra nós, tá bom? Gente, muito obrigada. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve. Seja membro aqui no canal se você quiser apoiar. Me segue lá no Instagram. Aquela coisa toda no Telegram. Tem tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês ficarem cada vez mais pertinho. E deixa as suas perguntas e os seus perrengues espirituais lá no Instagram, na caixinha. Porque a gente ri e sofre tudo junto. E vai levando tudo com mais leveza, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.